Essa menina Ela está sozinha e eu percebo que estou também Acho que só vai dar reggae, que Deus me proteja, amém Eu me encaro a muchacha com meu papo de Don Juan Ela finge que nem liga, pensando que vou desistir Mas eu dou aviso de reze fina, a sereia não sai Então deixa disso, porque te odeio na cara de pau Sim, eu vou te mostrar que posso te encantar Fazer seu coração olhar pro meu Eu preciso te beijar, aposto que você vai se amarrar Num cara louco como eu Essa menina tá do meu lado e não percebeu que eu tô a fim Ela se veste tão bem, seu perfume tá dentro de mim Ela está sozinha e eu percebo que estou também Acho que só vai dar reggae, que Deus me proteja, amém Eu me encaro a muchacha com meu papo de Don Juan Ela finge que nem liga, pensando que vou desistir Mas eu dou aviso de reze fina, a sereia não sai Então deixa disso, porque te odeio na cara de pau E eu vou te mostrar que posso te encantar Fazer seu coração olhar pro meu Eu preciso te beijar, aposto que você vai se amarrar Num cara louco como eu E eu vou te mostrar que posso te encantar Fazer seu coração olhar pro meu Eu preciso te beijar, aposto que você vai se amarrar Num cara louco como eu Eu vou te mostrar que posso te encantar Eu vou te mostrar que posso te encantar Fazer seu coração olhar pro meu Eu preciso te beijar, aposto que você vai se amarrar Num cara louco como eu Eu vou te mostrar que posso te encantar Eu posso te encantar, aposto que você vai se amarrar Eu preciso te beijar, aposto que você vai se amarrar Um beijo do cara de pau Eu preciso te encantar, aposto que você vai se amarrar Num cara louco como eu Eu preciso te beijar, aposto que você vai se amarrar Eu preciso teatrar, aposto que você vai se amarrar Eu preciso te beijar, aposto que você vai se amarrar Obrigado.